Oi, oi Divina e Divinos, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma vitamina caseira para pessoas que têm dificuldade de engordar. É uma vitamina super fácil, com ingredientes naturais, facinho de encontrar. Então, gente, porque tem pessoas que é magra mesmo, mesmo treinando há muito tempo numa academia, não consegue aumentar nenhum volume, tá? Então, essa vitamina vai te ajudar a ganhar esse volume para que você alcance o aumento da massa muscular. Seria melhor que você treinasse, tá? Porque você associando aos treinos mais essa vitamina, os seus ganhos vão ser muito mais rápidos e você ficará com o corpo muito mais bonito, né? Então, se você está afim de aprender essa receitinha de uma super vitamina caseira que ajuda a aumentar o volume muscular, você continua a assistir esse vídeo. Para essa vitamina, tá? Que ajuda a aumentar o volume muscular para as pessoas que é muito magra, vamos precisar de uma colher de sopa de aveia. Eu estou usando farelo de aveia. Aveia pode ser aí de sua preferência. Uma banana picada ou abacate. Três colheres de sopa de leite em pó, tá? Pode ser o integral ou desnatado também, é preferencial. Uma colher de sopa de farinha de batata doce. Viu, gente? A farinha de batata doce você vai encontrar em lojas de produtos naturais, tá? Ou então em sites. E assim, um copo não muito cheio, tá? De leite. O leite também é de sua preferência também, tá? Ou integral, ou desnatado, ou vegetal. Então, não precisa ser um copo americano cheio. E, por último, vamos precisar de um iogurte. Eu estou usando esse daqui com mel. Você pode usar sabor morango, qualquer outro, tá? Não precisa ser igualzinho, não precisa ser essa marca ou o mesmo que eu estou usando. Então, vamos ao preparo. Ficar todos os itens aqui nesse copo grande, porque eu vou bater com o mixer. Você pode bater no liquidificador, tá bom? A banana. A aveia. O leite em pó. A batata doce. Colocar o leite. E o iogurte. Eu vou bater e já mostro pra vocês. Prontinho, gente. Eu já bati no mixer. Olha só, gente. Uma delícia, sinceramente. Eu acho que não precisa adoçar. Fica um sabor muito bom por causa do iogurte, da banana, tá? E dos outros itens também. Mas fica um saborzinho bem especial. Pode tomar no café da manhã, tarde, após o treino, antes do treino. Cada um sabe o seu melhor horário de tomar. Então, você pode tomar duas vezes ao dia, tá? Se você é uma pessoa muito magra. Ou então, você pode tomar uma vez ao dia, só pra manter, tá bom? Então, ela ajuda, sim, você dá uma aumentada no volume muscular. E lembrando, você não pode deixar de se alimentar, tá? Não é só a vitamina. A vitamina sozinha não faz um milagre. Você precisa comer bem, tomar café da manhã bem, tá? Eu recomendo você tomar essa vitamina junto com o lanche. Se você for muito magro, você faz um bom lanche, toma essa vitamina. Você vai notar muito mais rápido a diferença, tá? Almoça bem, janta bem, toma café da tarde. Uma pessoa magra, você tem que comer bem. Então, você precisa de mais calorias no seu corpo. Então, não adianta você, ah, vou tomar só essa vitamina e já vou criar o volume do corpo. Já vou, né, vou ficar legal. Não, tá? Você precisa comer bem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi mais uma receitinha no canal de vitamina caseira que ajuda a aumentar o volume muscular. Então, eu recomendo que você tome uma, duas vezes ao dia. Você pode tomar pela manhã, tarde, antes ou após o treino, tá? Então, o horário é você quem faz. Então, não esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo, tá bom? Então, gente, não esqueça de me seguir no Instagram, tá bom? Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e na descrição também, porque lá tem dicas, tem o meu cotidiano, tem receitinhas que você perdeu aqui no canal, vai estar lá também. E para você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e entrar aqui na fotinha aqui embaixo para você conferir os outros vídeos no canal. Você tem variedade de vídeos de vitaminas, suprimentos caseiros, muita coisa boa aí, tá bom? E para vocês todos, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.